Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu quero comentar com vocês rapidinho sobre o novo Resident Evil que foi anunciado. Ontem no dia 1 de julho teve o showcase da Capcom e assim, eu falei pra galera não ter muita expectativa no evento e acabou meio que sendo um evento ali pela maioria dos comentários e do que eu olhei ali também, um evento bem chatinho de modo geral. Mas a gente teve algumas coisas legais. A primeira delas é o Dead Rising The Lush Remaster. É um remaster com tratamento de remake do primeiro jogo da franquia de Dead Rising e que pra mim e pra muitos é o melhor jogo da franquia disparado. É um remaster que vai trazer melhorias de qualidade de vida, melhorias gráficas e também na gameplay. E a novidade principal desse vídeo aqui é sobre Resident Evil. Como eu disse há poucos segundos atrás, a Capcom confirmou que tem um novo jogo de Resident Evil em desenvolvimento. Só que assim galera, eles não falaram qual Resident Evil que é, se é o 9 ou é algum outro jogo. Mas o que chamou a atenção de muita gente, inclusive a minha, foi que o diretor encarregado desse suposto novo título é o diretor Coach Nakanishi. Ele comentou vagamente aí sobre o novo jogo, não falou se era o 9 ou algum outro, como eu disse aqui, reforçando, porque eu vi muita gente ligando ele ao Resident Evil 9, não tem como a gente saber ainda. Eu prefiro que vocês aguardem informações futuras, inclusive ele pediu pra aguardar também. Ou seja, galera, ele deixou bem claro aí que ele não pode falar ainda porque o negócio é algo substancial, ou seja, é algo grandioso. E ele ainda confirmou que foi muito difícil descobrir o que fazer depois de Resident Evil 7. O que ele quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer essa moldura que foi feita entre o 7 e o 8, ou seja, sair de algo disso aí foi muito complicado de se fazer. E pra vocês entenderem porque que a galera tá hypando que ele seja o diretor do próximo jogo de Resident Evil, seja lá qual for, é por causa que é o seguinte. O Nakanishi, ele acabou trabalhando anteriormente em Resident Evil 5 como designer, e como vocês sabem, é outro jogo que eu gosto bastante, é o Resident Evil 5. E em partes eu acho ele muito injustiçado até. Ele acabou trabalhando em um Resident Evil Online, que foi o Resident Evil Mercenaries 3D, que foi um sucesso ali no 3DS. E acabou sendo o diretor principal de Resident Evil Revelations, que naquela época a Capcom tava em tempos sombrios, e o Revelations era um resquício ali de respiro pra franquia. E depois ele acabou sendo o diretor também do futuro jogo que realmente levantou a franquia pra valer, o Resident Evil 7. Lembrando, ele não foi o diretor do Resident Evil Village. Quem foi o diretor do Resident Evil Village foi o Ken Tokinoshita. Muito provavelmente ele tava ocupado com algum outro projeto aí da Capcom, e é por isso que ele acabou não assumindo o Resident Evil Village. E esse diretor do Resident Evil Revelations 1 e do 7, galera, ele é muito bom. Ele realmente sabe o que faz. Muito provavelmente o jogo nas mãos dele vai ser mais assustador do que o Village. Como a gente sabe, o Village acabou sendo menos assustador que o 7, por causa que a Capcom ali quis fazer um jogo mais casual pra muitos jogadores. E isso obviamente acabou não agradando todo mundo, já que eles voltaram pra aquele meio termo entre ação e pouco horror. Apesar do jogo ainda assim ter sido muito bom, ele foi bem divisivo pra alguns. Eu particularmente gosto muito do 8, mas é inegável que ele teve uma quedinha de qualidade no terror e em alguns aspectos de história também. Vamos aguardar aí pra mais informações, tá bom? Mas é legal saber que ele tá trabalhando em algum novo título, seja o 9 ou qualquer outro jogo da franquia. Lembrando que provavelmente o Jun Takeuchi, que foi o diretor do Re 5, tá trabalhando com ele também. E o Jun Takeuchi é outro responsável que levantou a franquia de Resident Evil. Então se os dois tão juntos, provavelmente vai sair coisa boa por aí. Lembrando que o diretor coach Nakanishi acabou comentando sobre a situação da franquia pós-Re 6. E ele disse, sendo sincero, como marca, parecia meio fora dos trilhos. Não meio, meu caro diretor. Muito fora dos trilhos lá no 6, muito. E pensem só o que se passou na cabeça dele tendo que assumir essa bomba depois do fracasso do Re 6. A responsabilidade era enorme pra tentar fazer o 7 ser um sucesso. Como eu sempre falo pra vocês, se nem a Capcom gosta do Re 6, por que que tem fanboy querendo defender o jogo? Ai, 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 viu? Bom, gente, é isso. Fiquem ligados aí pras próximas notícias, tá bom? Eu vou comentando aqui o que for saindo aí, que for realmente algo verídico e confirmado oficialmente. E eu vou evitar ficar comentando sobre rumores, sobre aquele negócio do Leo e Jill. Eu sei que muita gente fez vídeo comentando, mas eu vou preferir esperar pra sair alguma coisa aí mais legítima, beleza? Valeu, galera. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.